O que é isso? E a Chiara do Ibu manda um abraço Pra Viviana do Sadi É, o Papal do Parque manda um salve aí pros manos da 50, né? E a Adriana do Tamonio manda um salve aí pra rapa dos sujeitos suspeitos do Paranapanela E pra você que está pensando em fazer um peão Pegue seu bombojac, sua touca Porque faz 10 graus em São Paulo A lua cheia, clareia as ruas do Capão Acima de nós, só Deus humilde Não é não, não é não saúde Mulher e muito som Vinho branco para todos O advogado bom Esse fruto tá de fuder Dessa feira é ruim de rolê Vou fazer o que? Nunca mudou, nem nunca mudará O cheiro de fogueira vai Perfumando o ar Mesmo céu, mesmo cep No lado sul do mapa Sempre ouvindo rap Pra legar rapa Nas ruas da sul Eles me chamam Brau Maldito vagabundo Mente criminal O que tomou uma taça de champanhe Também curte Desbaratinado Tubaína Tuti-tut Fanático Melodramático Bom vivão Depósito de mágoa Quem tá certo é o Saddam B-boy bom É chinês Australiano Fala feio Mora longe Não me chama de mano E aí brother Uhul Pau no seu c... Três vezes Eu sou fredor Odeio todos vocês Pegue as marciais Que eu vou de cigsau Quero surman Seu relógio tá guerral A um ponto de pá Dá pra catar E pra quebrar de gastar Antes do galo cantar Um triplex pra coroa Que mal... Falando o que? Não só desfilar De Nike no pé Ô Vem com a minha cara E o din-din do seu pai Mas num rolê com nós Cê não vai Nós aqui Vocês dá Cada um no seu lugar Entendeu? Se a vida é assim Tem culpa eu Se é o crime Ou o creme Se não deves Não teme As perversas senhoritas E os inimigos tremem E a neblina cobre A estrada de tapecirica Sai Deus é mais Vai morrer